Estamos na Moçã de Andrade hoje, 23 de novembro, agora 7h18, esse é o portal da feina madrugada, 21 graus, temperatura magnífica para trabalhar, muito boa, o RAP está na rua, o RAP está por aqui, e é isso, esse é o Shopping 950, o Shopping 900 mais à frente, a nossa direita está a Galeria Cristal, ficou um pouquinho para trás, e essa é a Monsenhor de Andrade, no braço. Hoje é 23 de novembro, pode ver que as pessoas andam tudo na rua, ninguém anda mais na calçada, porque a calçada não interessa para ninguém, Brasil, assim de tudo, e aí, o pessoal está meio espertão, está vendo? É porque o RAP está vindo aí, olha as calçadas, aqui nós estamos entrando na rua Oriente, e olha a situação das ruas, literalmente não existe mais calçada, literalmente a rua é o espaço de todos andarem, não tem por onde fugir, ou se quiser andar é desse jeito. Aqui a nossa direita é a entrada do Shopping, é o braço, e essa é a rua Oriente, nós vamos tentar entrar, ou temos que entrar aqui à direita, na rua Rodrigo dos Santos. É muito Camilo estrangeiro, gente, a maioria aqui é estrangeiro, 80% é o estrangeiro, 80% é o estrangeiro do Mandano, absurdo. Aqui não vamos entrar à direita, na rua Rodrigo dos Santos. Olha a situação da rua Rodrigo dos Santos, nós estamos no sentido contrário. É, gente, é quase impossível andar. Está vendo? Muito complicado. Eu tenho que pegar um cliente aqui, nem sei o que eu vou fazer para pegar ele. É complicado, porque aqui os câmeros mandam e desmantam. Olha. Esse é o Rodrigo dos Santos, no sentido contrário. Aqui nós estamos lá do Shopping, é o braço, na nossa direita. Olha a situação. Isso é braço, galera, 23 de novembro. Aqui o Shopping vermelhinho está fechado, hoje, a nossa direita, o Shopping ao Brás. Olha a situação. Shopping ao Brás, nossa direita. Hoje, 23 de novembro. E aí os câmeros fazem a festa, né? Tudo isso aqui é estrangeiro. É boliviano, é peruano, é equatoriano. Brasileiro, vendendo carrinho, vendendo café, vendendo sorvete, vendendo água. Desempregado. É a informalidade. É muito complicado, gente. Aqui estamos chegando no final da rua Rodrigo dos Santos. Aqui à esquerda, entrada do Shopping Family. Isso é o buraco, gente. E aqui nós estamos chegando no final. Aqui vai sair mais Shoppings.